A minha saudação a você que nos acompanha pelo site Turfi Online e vamos com as marcações em vídeo para a reunião de segunda-feira, 11 de setembro de 2023, no Hipódromo da Gávea, no Rio de Janeiro. Na ocasião serão disputadas 9 provas a partir das 18 horas. Antes de começarmos, eu gostaria de fazer um convite a você, amigo turfista que ainda não é inscrito no canal, a se inscrever e ativar as notificações. Sempre que tivermos um vídeo novo, o YouTube lhe avisa, e assim estaremos ainda mais próximos. Primeiro par em 1.300 metros, Aria pela variante, para produtos de três anos sem vitória em paros de turma no Rio ou em São Paulo. Major Kentucky, meia dúzia, filha do Ken Demain, estreou com um ótimo segundo lugar, tem tudo para vencer desta vez. Mantino, número 1, montaria do Valdinei Gil, é meu escolhido para segundo, ordem meia dúzia e um. Cuidado ainda com o Old Kentuckian, número 3, estreante, pensionista do Venâncio Naid. Meia dúzia e um, diferença o 3. Segundo par em 1.000 metros, Gramham, um claiming da categoria L, para fêmeas de 4 anos e mais idade. Palavra cantada a um do Aras do Morro, volta ao gramado em condições de brigar pela primeira colocação. Fui com ela, respeitando muito Vivian Star, número 7, filha do Kohler, outra que deve melhorar no gramado. 1 e 7, das demais, Irma Furacão, número 3, é outro forte nome no páreo, 1 e 7, diferença número 3. Terceiro par em 1.000 metros, Gramham, para potrancas de 3 anos sem vitória em paros de turma no Rio ou em São Paulo. Um páreo reservado a animais alojados no Hipódromo da Gávea. Expertise 1, filha do Kohler, veloz montaria do Valdinei Gil, será a minha indicada. Mamãe, eu quero 5 do Aras Bazano, retornando ao gramado onde produziu bem. Fica sendo a minha escolhida para a segunda, ordem 1 e 5. Cuidado ainda com a Upiara, meia dúzia, estreante, bastante raçuda, filha do Ferrazano. 1 e 5, diferença meia dúzia. Quarto par em 1.000 metros, Gramham, para fêmeas de 3 anos sem vitória em paros de turma no Rio ou em São Paulo. Pário reservado a animais alojados no Hipódromo da Gávea. Shanggang Royal, meia dúzia, do Aras Nova Vitória. Vou insistir com esta filha do Curtiê, que está em turmação bastante acessível. Ela que é vencedora no Cristal. Space Cat, número 5, do Aras do Morro. Filha do Cat, a Flight, que fará sua estreia. Compõe a exata meia dúzia e 5. Das demais, cuidado com a Wonder Bar, número 7, descendente do Gold Kovic. Meia dúzia e 5, diferença número 7. Quinto par em 1.100 metros, Areia, pela variante, para produtos de 5 anos até uma vitória, 6 até duas, 7 anos e mais idade até 3 conquistas no Rio ou em São Paulo. Otis Redding, número 1 do Estúdio Tigrão, vem de duas vitórias consecutivas, pode conseguir a terceira. Terá o meu voto, deixei para segundo, postado o Thor, número 7, ele que vem de um terceiro lugar, para o próprio Otis Redding. 1.7, a minha ordem, Toqueville, meia dúzia, é outro bom nome por aqui, 1.7, diferença, o meia. Sexto par em 1.000 metros, grama, um claiming da categoria J, para fêmeas de 3 anos e mais idade até uma vitória no Rio ou em São Paulo. Sinceridade, número 2 do Estúdio Rotterdam, montaria da joqueta Vitória Mota, vem de duas vitórias consecutivas, será a minha indicada. La Difference 5 do Estúdio Versiani, é forte e rival, também com boas possibilidades. 2.5, a minha ordem, cuidado ainda com a Gazela da Lagoa, número 8, que sabe mais do que vem mostrando. 2.5, diferença, número 8. Sétimo par em 1.000 metros, grama, um claiming da categoria H, para fêmeas de 4 anos e mais idade, sem vitória no Rio ou em São Paulo. É o Velocity Tiger, número 5, descendente do Tiger Heart, muito veloz do Estúdio Freedom, fica sendo a minha indicada por aqui. Queen Halo 2, do Estúdio Indian Joe, de Lazix, pela primeira vez, vai dar trabalho à minha escolhida. 5.2, a minha ordem, olho vivo em GTM, número 3, do Estúdio Rotterdam. 5.2, diferença, número 3. Oitavo par em 1.200 metros, grama, para produtos de 4 anos sem vitória em paros de turma, 5 anos até uma vitória, 6 até duas, 7 anos e mais idade, até 3 conquistas no Rio ou em São Paulo, um paro reservado a animais alojados no Hipódromo da Gávea. Rambran, número 8, na condução do Leandro Henrique, está em turmação muito favorável, fui com ele, respeitando Yes Sir, número 5, ele que terá a direção do Jean Pierre, 8 e 5. Dos demais, o Seu Pimenta Meia Dúzia, também tem possibilidades, 8 e 5, diferença, o meia. Para fechar a reunião, um nono par em 1.000 metros, grama, destinado a produtos de 3 anos sem vitória em paros de turma no Rio ou em São Paulo, um paro reservado a animais alojados no Hipódromo da Gávea. É o Ford Dollar, número 8, filho do Billion Dollar, trazendo duas vitórias recentes do Hipódromo do Cristal, é o nome do paro. Considero Silent Sniper, número 2, filho do Camelot Kitten, um bom rival, candidato a vitória também, 8 e 2. Dos demais, olho vivo no Moncho, número 7, filho do Ariad Brian, na condução do Leandro Henrique, 8 e 2, diferença, o número 7. Neste momento, encerramos as marcações em vídeo para a reunião de segunda-feira, 11 de setembro de 2023, no Hipódromo da Gávea, no Rio de Janeiro. Agradeço a você por ter acompanhado esse vídeo até aqui. Ao mesmo tempo, convido a seguir nos prestigiando no TurfOnline.com, TurfOnline.com.br e também nas nossas plataformas. Facebook.com.br TurfOnline, Youtube.com.br TurfOnline1. Inscreva-se no nosso canal, é muito importante que você se inscreva no youtube.com.br TurfOnline1. Temos ainda instagram.com.br TurfOnline1, com atualizações constantes. A todos, muito obrigado, muito boa sorte e até a próxima!